Fala pessoal, estou trazendo esse vídeo para mostrar para vocês como que eu edito o meu áudio aqui no Adobe Audition. Vale lembrar para vocês que eu estou usando a versão CC 2014 e o microfone que eu uso é o Turtle Beach PX21, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, eu já deixei um áudio aqui de exemplo que eu vou utilizar para poder fazer essa edição e vocês compararem a diferença do antes e depois. Então, eu tenho a mesma versão dele aqui, eu apenas dupliquei, ok? Eu vou dar um play aqui para que vocês possam escutar e perceber que são o mesmo áudio. Fala pessoal, aqui é o Ranieri e sejam bem-vindos a mais um tutorial. Fala pessoal, aqui é o Ranieri e sejam bem-vindos a mais um tutorial. Então, eu apenas gravei aquela frase que eu sempre digo no começo dos vídeos, né? Então, vamos começar. Primeiro, eu vou selecionar toda a parte do meu áudio no qual eu quero fazer a edição. Aqui no Audition funciona desse jeito, né? Se você selecionar apenas uma parte e aplicar alguns presets, aqueles presets serão aplicados apenas na parte que você selecionou. Então, eu vou deixar essa primeira parte aqui sem edição nenhuma e a edição eu vou fazer tudo nessa parte aqui do lado e depois eu vou dar um play para vocês verem a diferença. Aqui na aba Effective Rack, você vai clicar nessa setinha, vai vir aqui em Filter and EQ e depois selecionar essa opção, Parametric Equalizer. Feito isso aqui no Presets, você vai mudar o preset que tiver aí para esse Loudness Maximizer. Depois que tiver feito isso, já pode fechar e aqui embaixo você aplica desse jeito. Agora a gente vai normalizar esse áudio porque a gente acabou de aplicar um preset. Então, Effect, Amplitude and Compression, Normalize Process. Aqui você vai deixar essas duas opções selecionadas, esse Normalize To e o Normalize All. E você vai mudar o valor que tiver aí para 95.6. Agora pode aplicar. A gente vai aplicar mais um preset, então vem aqui de novo no Effect Rack, Amplitude and Compression, Dynamic Processing, essa opção aqui. Você vai deixar aqui no Default e está vendo essa bolinha? Você vai jogar ela aqui para cima exatamente aqui. Basta você pegar ela aqui de baixo e deixar ela jogada aqui para cima nesses valores, menos 90.27 e menos 90.27. Feito isso, pode fechar. Agora você aplica novamente. E para finalizar, a gente vai normalizar mais uma vez esse nosso áudio. Então, Effect, Amplitude and Compression, Normalize Process. Deixa aquela mesma coisa, deixa os dois selecionados, 95.6 e aplica. E agora já está pronto. Para vocês verem, ouvirem, na verdade, a diferença entre o nosso áudio de antes e depois, eu vou dar um play aqui. Fala pessoal, aqui é o Ranieri e sejam bem-vindos a mais um tutorial. Fala pessoal, aqui é o Ranieri e sejam bem-vindos a mais um tutorial. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham percebido a diferença entre eles. Lembrando que esse método não faz nenhum milagre, né? Ele apenas deixa o nosso áudio um pouco melhorzinho. Então, isso vai depender muito da sua voz e do seu microfone também. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha surgido aí durante o tutorial, deixem nos comentários que eu ajudo vocês. Obrigado por terem assistido e falou-se. Até o próximo vídeo.